Vem, vem! Vem, vem! Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vem, vem, vem! JL Produções Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento O primãozinho tá lançando, é nova sensação Estourada na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vai, vai, vai! Mexe, aê! Mexe com a bunda ao som do solinho Vai, vai, vai! Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vai, vai! Dois pra lá, dois pra cá Arrocha e mexe Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Um, dois, um, dois, três! Vem! Isso aí, as das teclas!